Música Oh, Caciris querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai Oh, Caciris querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai Exposição impecuária, guardo vivo na memória Sete de outubro e São Luís estão gravados na história Rasqueado e chamamé que não esqueço jamais E o Paraguai são encantos da ressaca e do gás Oh, Caciris querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai Música Olá, muito bom dia a todos que nos assistem Está no ar mais uma edição do seu jornal Aqui Agora Hoje é quinta-feira, 11 de junho de 2020 Dia de Corpus Christi Feriado Nacional Vamos conferir as notícias de hoje Marinha no Brasil comemora 155 anos da Batalha Naval do Riachuelo Essa Batalha Naval do Riachuelo, que hoje completa 155 anos Ela representa não só para a Marinha, que nós comemoramos a data magna da Marinha Mas para o Brasil Corpo de Bombeiros alerta aos pais quanto o uso de serol em pipas Atividades muito praticadas pelas crianças A pipa é um passatempo, é uma diversão Isso aí já vem de muito tempo Entretanto, com o passar dos anos, a questão do serol vem cada vez mais se aperfeiçoando A população fala do projeto que propõe a redução do número de vereadores na Câmara Municipal de Cáceres A opinião é a seguinte Se os 15 vereadores que nós tivemos agora há 4 anos Tivessem feito alguma coisa para Cáceres Podia continuar Mas eu acho que como não fez nada Pode reduzir para 11 Minha preferência podia até ser para menos O vereador Alvace Lencar, do PTB, também fala sobre o projeto Com certeza, voltando para 11 Com certeza, gerará uma economia significativa para o município de Cáceres O número de trotes tem preocupado nossas autoridades policiais Perfeitamente O trote, ele acaba causando um tumulto dentro das instituições de segurança pública Tudo isso você acompanha após o intervalo comercial dentro aqui agora Dessa quinta-feira que está começando Bem perto de você tem Conveniência e distribuidora do Ronaldinho Diz que entrega mais rápido da cidade 9-9612-0494 Uma variedade de bebidas Gelo e carvão Comodidade e bom preço Além da cerveja mais gelada da cidade E o preço é justo Então, precisou, ligue 9-9612-0494 Conveniência e distribuidora do Ronaldinho Avenida Getúlio Vargas Em frente à Prefeitura Olá, olá, meu querido amigo e minha amiga Tá cansado de sofrer com a sua internet? Então, é porque você ainda não conhece os planos que a Segfibra tem para você Internet de ultra velocidade para navegar na web Fazer downloads, jogar online e muito, muito mais Tudo isso com tecnologia de ponta e suporte local para lhe atender com muito mais velocidade e eficiência Precisou de internet? É só mandar uma mensagem no WhatsApp Que iremos até você 3223-9091 Comece o ano com o pé direito Comece o ano com a Segfibra Você conhece a Gold Automóveis? Nossa loja está cada vez mais completa Contamos com um amplo showroom Atendimento especializado para você, cliente e amigo Venha conhecer nossa loja Contamos com uma linha de seminovos Com os melhores designer e conforto Sem falar que temos os melhores preços e condições especiais Gold Automóveis Rua General Osório, 1496 Centro Fone 996655927 Quer economizar? Comprar produtos de qualidade? No supermercado Big Master tem Enlatados, frios, bebidas em geral, verduras fresquinhas No açougue, carne de qualidade E na padaria, pães, biscoitos e bolos em geral Temos a entrega mais rápida da cidade Temos ofertas todos os dias e nos fins de semana O Big Master tem duas lojas para melhor lhe atender Na Avenida Tancredo Neves, 2.190 No bairro Jardim Padre Paulo E na Avenida dos Estados, número 7 No bairro Jardim Guanabara Vem, que no Big Master tem Liquidação de estoques bike e cia Painel completo moto a partir de R$ 82,60 Escapamento modelo original moto a partir de R$ 97,50 Carburador completo moto a partir de R$ 87,99 Fiação elétrica moto completo a partir de R$ 76,99 Kit cilindro motor completo a partir de R$ 126,75 Óleo motor 20W50 a partir de R$ 9,99 Biela moto a partir de R$ 57,99 Estator eletrônico moto a partir de R$ 101,25 Bike e cia Avenida 7 de setembro R$ 1738 Bairro São José Fone R$ 32,23 R$ 64,67 Ou R$ 9,9690 R$ 64,67 A central da van faz viagens e encomendas diariamente Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis Levando você no seu endereço com segurança Telefones 3223-0821 ou 99672-7080 Rua Padre Cacemiro 1220 Centro Atacadão da Madeira Tudo o que você precisa em madeiras Ripas, caibros, vigas, tábuas, portas, portal, madeiras para residência e para construção em geral Atacadão da Madeira Na Rua General Osório Centro E Atacadão da Construção Tudo para você construir ou reformar Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, tintas e muito mais Do básico ao acabamento Tudo com os melhores preços e as melhores formas de pagamento Atacadão da Construção Na Avenida 7 de Setembro, Centro Atacadão da Madeira E Atacadão da Construção Uma parceria de sucesso E estamos de volta com o Aqui Agora desta quinta-feira Marinha do Brasil comemora a data de hoje, 11 de junho A Batalha Naval de Riachuelo com 155 anos Que ficou conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança Envolvendo o Brasil, Uruguai e Argentina Frente às forças paraguaias Veja na reportagem de Rony Garcia e Everton Alves A Marinha do Brasil comemora na data de hoje, dia 11 de junho A Batalha Naval do Riachuelo Que completa 155 anos Que ficou conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança Envolveu o Brasil, Uruguai e Argentina Frente às forças paraguaia Essa Batalha Naval do Riachuelo Que hoje completa 155 anos Ela representa não só para a Marinha Que nós comemoramos uma data magna da Marinha Mas para o Brasil Naquela época, o Brasil junto com a Argentina E com o Uruguai se uniram em uma guerra contra o Paraguai E dentro dessa guerra, a Batalha Naval foi decisiva Porque a partir dali, a Tríplice Aliança Ela passou a dominar o Paraguai E manteve a nossa soberania Como que aconteceu isso? Os navios paraguais atacaram os brasileiros Os brasileiros tinham um calado Que é a parte de baixo do navio Maior do que a deles Por quê? Porque eram navios apropriados para navegação marítima O Brasil não tinha navios para navegação fluvial Como hoje nós temos aqui em Cáceres E aí o Almirante Barroso, brilhantemente Pegou os navios E abauroou nos navios paraguaios Fazendo com que eles afundassem Então, foi uma manobra arriscada De muita coragem Mas que manteve a soberania do Brasil até hoje Capitão, agora em função da pandemia Do coronavírus, haverá alguma... Na verdade, suspensa a programação Em comemoração a essa data, é tão importante para a Marinha Verdade, nós vamos fazer uma cerimônia interna Com restrição de pessoas Menos de 10 pessoas Ano que vem esperamos que tudo já tenha se normalizado E a gente volta a receber as pessoas aqui Para comemorar juntamente conosco Mas, queria agradecer a sociedade Que sempre participou junto com a Marinha Mas hoje, como na batalha do Riachuelo A batalha continua Só que é uma batalha diferente Hoje estamos inseridos nas operações contra o Covid Fazendo aí desinfecções de aeroportos Levando assistência com alimentos para famílias ribeirinhas Conscientização do distanciamento social Usa de máscara e álcool gel Além disso, estamos inseridos também na Operação Verde Brasil Que visa identificar possíveis ilícitos ambientais E aí a gente, principalmente queimadas Garimpos ilegais, desmatamento Então a Marinha juntamente com as outras instituições Vivem essa guerra da atualidade Uma coisa que é semelhante à batalha naval do Riachuelo Só mudaram os cenários Estamos de volta e já vamos para o MTCAP Com o meu amigo Rogério Boa tarde Rogério Fique à vontade Boa tarde Mauro Boa tarde Cáceres Boa tarde região Oeste de Mato Grosso Estamos aqui para falar de MTCAP E no último sorteio do MTCAP No dia 7 de junho O MTCAP fez mais quatro ganhadores Na cidade de Cáceres O senhor Valmir do bairro Garcês O senhor Luiz do bairro DNR A senhora Alídia do bairro Luz do Sol E a pequena Melissa do bairro Maracanazinho Compraram, acreditaram, ajudaram O Hospital de Câncer de Mato Grosso E levaram mil reais do giro premiado cada um É isso mesmo Totalizando 56 prêmios Nos últimos 11 meses no MTCAP Na cidade de Cáceres Eita cidade pé quente E eu estou aqui com o nosso vendedor pé quente José Egues O Zezinho pé quente É ele mesmo Diz aí Zezinho Qual é a emoção de fazer mais um ganhador no MTCAP Boa tarde a todos os clientes do MTCAP aqui de Cáceres Da região Oeste de Mato Grosso Eu fiz mais uma menina premiada Da Melissa, pequena Melissa Neta lá do mercado do Maracanazinho Do Quelão Ela ganhou mil reais no giro da sorte Ganhou de presente da avó dela no último domingo E foi sorteado mais Eu fiz já 13º ganhador Ano passado, já faz dois anos Eu fiz uma menina que ganhou 300 mil Em 2018 E fiz mais 12 ganhadores Isso que é ser pé quente E Zezinho, onde fica o seu ponto de venda? O meu ponto fica ao lado da lotérica Pantanal Natália Mares E o telefone é? 9605-5362 E você entrega em casa também? É só me ligar nesse telefone 99605-5362 Que estarei entregando na sua casa Eu atendo de segunda a sexta na lotérica Pantanal Das 8 da manhã ao meio-dia E das 14 às 18 horas E no domingo até as 13 Aí eu saio entregando na residência dos clientes e amigos É isso aí Quem quiser adquirir seu MTCAP Que é o José Egues O ponto de venda dele fica ao lado da lotérica Pantanal Na Avenida Talha Mares No bairro Vila Mariana 13 ganhadores o Zezinho já fez O telefone dele é o 99605-5382 E ele entrega o MTCAP na sua casa E no próximo sorteio do MTCAP No dia 14 de junho O MTCAP vem com edição especial dupla chance pra você Você concorre duas vezes com o mesmo MTCAP São 4 prêmios de 10 mil reais cada Mais 10 carrões Renault Kwid pra você no giro premiado É isso mesmo São 4 prêmios de 10 mil reais 10 mil no primeiro 10 mil no segundo 10 mil no terceiro E 10 mil no quarto prêmio Mais 10 Renault Kwid no giro premiado 1 Renault Kwid em cada giro pra você Tudo isso por apenas 20 reais E gente, barato demais, edição especial dupla chance Você concorre duas vezes com o mesmo MTCAP Então corra em um dos nossos pontos de vendas Ou ligue em nosso disco entrega delivery No telefone 99911-6661 Que entregaremos o seu MTCAP na sua casa E vamos mandando um abraço para os nossos pontos de venda Pé-Quente que fizeram os ganhadores Do último sorteio do dia 7 de junho Um abraço pro seu Francisco A banca dele fica ali na Avenida Talia Mares Próximo à Igreja Católica Um abraço também pro Josimar Modesto Do Mercado Ideal ali Na Rua das Maravilhas Próximo ao Fórum Um abraço também pra Rose Campos Pequente Totalizando 18 prêmios no MTCAP O ponto de venda da Rose Campos Fica ali em frente ao Supermercado Cristal Do bairro Rodeio Na Rua Radial 1 Vamos mandando um abraço também Pra dona Rose Nudes O ponto de venda dela fica ali em frente A lotérica premiada na Avenida Tancredo Neves No Cavalhada Um abraço pra Ariane O ponto de venda dela fica em frente ao Mercado Capixaba Na Avenida Talia Mares Um abraço pro Peninha O ponto de venda dele fica ali Ao lado do Hospital São Luís Na Avenida 7 de Setembro Esquina Compadre Cacemiro Um abraço pra Loira Banca da Loira e do Lagoa Fica ali na lateral da Igreja Catedral Em frente à Caixa Econômica Federal Um abraço pra dona Neuzinha Do bairro Santos Dumont O ponto de venda dela fica na Rua dos Aviadores Esquina com a Rua 14 Bis Ao lado da Escola Santos Dumont Muito obrigado por acreditarem no MTCAP E ajudarem o Hospital de Câncer de Mato Grosso Vamos mandando um abraço Para os nossos patrocinadores em Cáceres Um abraço pra Mara Da Gramarca Chevrolet Na Avenida General Osório Um abraço pro Zica Da Avenida Automóveis Também na Avenida General Osório Um abraço pro Miguel Da Fiat Domani Na Avenida Talia Mares Um abraço pro Jean Da Gráfica Tigre Na Rua 6 de Outubro Um abraço também pra Diego Da Loja Estúdio Z Na Avenida 7 de Setembro E um abraço pra Maria Rosa Da Mega Pizza Delivery A melhor pizza de Cáceres No telefone 9 98045386 Muito obrigado Por fazerem parte da família MTCAP E ajudarem o Hospital de Câncer de Mato Grosso Lembrando a você No próximo sorteio Domingão agora Dia 14 de Junho Edição Especial Dupla Chance Você concorre Duas vezes Com o mesmo MTCAP São 4 prêmios De 10 mil reais Mais 10 carrões Renault Quid Pra você No giro premiado Um Renault Quid Em cada giro Edição Especial Dupla Chance Tudo isso Por apenas 20 reais Então corra em um dos nossos pontos de vendas E garanta já o seu MTCAP E ajude o Hospital de Câncer de Mato Grosso Ou mande um WhatsApp no nosso MTZAP Diz que entrega delivery No telefone 99911-6661-9911-6661 E entregaremos o seu MTCAP na sua casa Corra, compre, acredite Ajude o Hospital de Câncer de Mato Grosso E venha ser o próximo ganhador do MTCAP É o MTCAP em 2020 Realizando o seu sonho Solta o VT Dia 14, o MTCAP vai se achar 10 carros no giro premiado São 10 carrões Um Renault Quid em cada giro Já imaginou? Você levar pra casa um carrão desse no giro premiado Ainda tem 40 mil reais nos prêmios principais Compre no ponto de venda Com um amarelinho Ou baixe nosso aplicativo No giro premiado Tem 10 carrões esperando por você Edição Dupla Chance Dois títulos em um E você ajuda o Hospital de Câncer MTCAP Com 10 carros no próximo domingo Realizando o seu sonho MTCAP E a dona do lar móveis e eletrodomésticos Que fica localizada ali na avenida 7 de setembro Lá você vai encontrar tudo pra sua casa E com preços super especiais E ainda facilidade no pagamento Vamos conferir as promoções com o Flávio Pra você cliente amigo que procura produtos de qualidade Preços imperdíveis e economia de verdade O momento chegou Porque é só aqui na dona do lar que você vai encontrar Produtos com altíssima qualidade e preços imperdíveis Venha só conferir as nossas grandes ofertas Venha Aqui na dona do lar você vai encontrar fogão atras 5 bocas De 1.499 por apenas 1.099 É isso mesmo cliente São 400 reais de descontos Não perca essa oferta Temos aqui também fogão milho e 4 bocas Temos aqui também fogão milho e 4 bocas De 1.099 por apenas 849 reais E as ofertas não param Aqui na dona do lar você vai encontrar também armário de cozinha Por apenas 549 reais É isso mesmo cliente amigo É um armário de cozinha por apenas 549 reais Não deixe de aproveitar essa mega liquidação Que a dona do lar preparou pra você Não perca tempo na concorrência Venha diretamente para a dona do lar Porque é lugar de comprar barato e economizar de verdade Sem dúvida alguma que é aqui na dona do lar Porque dona do lar é de coração E o comando do corpo de bombeiros Faz uma alerta aos pais Que fiquem muito atentos com seus filhos Quanto ao uso de serol nas linhas Pois essa atividade é perigosa E oferece riscos para as crianças Para os ciclistas, motoqueiros E também para a própria criança Acompanhe a reportagem O comando do corpo de bombeiros Faz um alerta aos pais Que fiquem bastante atentos com seus filhos Quanto ao uso de serol nas linhas Pois essa atividade é bastante perigosa E oferece risco principalmente aos ciclistas Motoqueiros e também à própria criança A gente orienta aí a garotada As crianças Então nesse período aí que não estão tendo aula Por conta da questão da pandemia do coronavírus Evitar não Não utilizar da linha de serol Na diversão no caso da pipa A pipa é um passatempo É uma diversão Isso aí já vem de muito tempo Entretanto, com o passar dos anos A questão do serol vem cada vez mais se aperfeiçoando Vem virando o serol que era feito de uma forma Feito de outra forma A linha fica cada vez mais cortante Trazendo riscos aí As pessoas Aqui na nossa cidade No caso nós temos aí Uma particularidade A questão de ciclistas E muitos motociclistas Então o trânsito ele é cheio Tem bastante gente andando de bicicleta E andando de moto Então a gente sempre orienta aí A questão das crianças Tomarem cuidado Os pais cuidarem dos seus filhos Para não utilizar a linha de serol Para evitarmos um acidente aí Principalmente com ciclistas e motociclistas E pedestres também na rua Que venham a se cortar aí Causando uma possível tragédia A linha de serol oferece vários riscos aí Às pessoas É, o serol ele A linha com o serol é um material cortante Altamente cortante Então corta pedaço de galho Folha de árvore Entendeu? O risco da questão da pipa No geral Traz alguns riscos Por exemplo Fiação elétrica A criança A linha pode tocar na fiação elétrica Tomar um choque Ou então A questão de A pipa presa na fiação elétrica Tenta tirar essa pipa Faz algumas situações Para tentar tirar essa pipa Da fiação elétrica Isso aí traz riscos Àquela criança E Até a questão do trânsito A gente sempre orienta Tenta orientar ao máximo Pela questão do trânsito Às vezes a pipa está A voada Que o pessoal chama E está vindo caindo ao solo E a criança correndo na rua Para tentar pegar Não presta atenção Na rua No trânsito E acaba correndo risco De ser atropelado Então são alguns riscos Que oferecem E o risco principal É a questão realmente Da linha com o serol Principalmente com ciclistas E motociclistas Isso aí é uma preocupação Até do Corpo de Bombeiros Tendo em vista a nossa atuação No serviço de resgate Aqui em Cáceres E agora os pais Devem ficar bastante atentos Com relação a seus filhos É, os pais Eles são Eles são responsáveis Principalmente Quando a criança É menor de 18 anos Então os pais São responsáveis Pelas ações De seus filhos Então os pais Devem estar atentos A esse tipo de situação Para evitar problemas Tendo em vista Que se uma criança For pega com o serol Ou um acidente Acontecer com a linha Daquela criança Com certeza Algo será Direcionado aos pais Então tem que estar atento A questão criminal Nessas horas A responsabilização Acaba sendo de menos O que a gente realmente Mais preocupa É com O risco de acidente Que as pessoas Estão correndo Por conta Da utilização do serol E atenção Servidor público Municipal Da Prefeitura De Cáceres Faça o seu empréstimo Consignado Na Crede Cáceres Com as melhores Taxas de juros Do mercado Empréstimo novo E portabilidade De dívida Solicite uma consulta Ainda hoje Através dos telefones 653-223-4173 E também no WhatsApp 659-9212-1882 Vamos conferir Olá Boa tarde Cáceres Boa tarde A todos os clientes E amigos Da Crede Cáceres Eu sou a Mari Leite Da Crede Cáceres E vim trazer As novidades Para você Que é aposentado Ou pensionista Do INSS Entanto Há tantas notícias Preocupantes A Crede Cáceres Tem uma grande Novidade Para você Que é aposentado Ou pensionista Do INSS Agora você tem até 84 meses Para pagar os seus empréstimos Ou seja O prazo ampliou De 72 vezes Para 84 vezes Essa foi uma das medidas Tomada pelo nosso governo Contra o coronavírus Como medida de segurança Opte pela venda digital É isso mesmo Você contrata o seu empréstimo Na Crede Cáceres Através da venda digital Ou seja Você dá o aceite De forma eletrônica Do conforto Do seu lar E para você Que é funcionário público Estadual Federal A Crede Cáceres Tem taxas de juros A partir de 1.25 É isso mesmo Que você escutou E a Crede Cáceres Pode também Te atender Através da venda digital Você dá o aceite Do conforto Do seu lar Se você é funcionário Público municipal A Crede Cáceres Também tem novidades Para você Agora estamos atendendo Com desconto Em folha de pagamento É isso mesmo O empréstimo Consignado Para funcionário Público municipal Funcionários Concursados Da Prefeitura De Cáceres Atenção A Crede Cáceres Aderiu Um novo horário De atendimento Ao público Temporariamente A Crede Cáceres Estará aberta A partir das 7h30 da manhã E atenderemos Até as 15h da tarde Das 7h30 da manhã Até as 15h da tarde Sem fechar Para o horário de almoço Nós não fechamos Estamos aguardando A sua ligação 3223-4173 E temos o WhatsApp 99954-9300 Ou 99212-1882 Crede Cáceres Dinheiro fácil Fácil E o Laboratório São Mateus Realiza todos Os seus exames Com responsabilidade E total segurança Temos dois endereços Na cidade Anexo ao Hospital São Luís Atendimento somente Para as pessoas Internadas E também Na Avenida Getúlio Vargas Próximo ao Hospital Regional Com atendimento Normal De segunda A sexta-feira Das 6h da manhã Até as 9h da noite Aos sábados Domingos E feriados Das 6h da manhã Até as 6h da tarde Vamos conferir Laboratório São Mateus A sexta-feira Veja no próximo bloco do Aqui Agora Desta quinta-feira A população fala do projeto Que propõe A redução do número De vereadores em Cáceres E o vereador Alvacir Ferreira de Alencar Do PTB Também fala sobre o projeto Em instantes Não saia daí No supermercado Miura Você encontra sessões de Mercearia Padaria Açougue Higiene Perfumaria Presentes Lingerie Artigos de cama Mesa e banho Bijuterias Brinquedos E artigos de jardinagem Diariamente Temos pizza E o delicioso Pão francês Toda quinta-feira Frutas e verduras Da melhor qualidade E com o melhor preço Da cidade Nos finais de semana Sensacionais promoções Venha conferir Nossos preços Supermercado Miura Tradição Qualidade E preços baixos A Energiza Investiu mais de 10 milhões de reais Na energia Dos matogrossenses No programa De eficiência energética Regulado pela ANEL Para modernizar A iluminação Instalando e trocando Lâmpadas LED E gerando mais Economia para o Estado Foram beneficiadas Nove cidades do Estado Incluindo a capital É mais energia Para novos momentos Energiza Ligada na sua energia Promoção da semana Na Lopes Materiais para construção Tinta cola fix Interna e externa 18 litros Várias cores 134,90 Tinta interior Cola fix Balde Várias cores 16 litros 62,90 Tinta Esmaltex Max Vinyl Várias cores 3,600 67,99 Massa PVA Caixa com 20 quilos 26,90 Selador acrílico Caixa com 16 litros 45,99 Argamassa AC1 Cola fix 20 quilos 9,49 Na Lopes Na Lopes você encontra Uma variedade de madeira Como caibro Vigas Ripão E tábuas Material para acabamento Em até 7 vezes Sem juros Em todos os cartões Construcard Em até 48 vezes CDC Banco do Brasil Pronaf Banco do Brasil Em até 48 vezes Venha para Lopes Você também Venha Vagre 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 Música Declare todo o seu amor com muita economia, venha pro Arraiá dos Namorados Dona do Lar, ofertas pra se apaixonar, celular Xiaomi Redmi 8, 64GB, só 10x de R$ 159,90, secador ou modelador de cabelo gama por R$ 119,90 cada, e tem muito mais ofertas no Arraiá dos Namorados em até 10x sem juros, conjunto boxe, mola, bonel, só 10x de R$ 99,90, tá esperando o que? Corra, pois é só até sexta, Arraiá dos Namorados Dona do Lar, é de coração. Saiba onde seu veículo está a todo momento, a Rastrec traz essa novidade para Cáceres e região, contamos com um sistema exclusivo de rastreamentos de motos, carros e frotas, Deixe seu patrimônio protegido, quer segurança e tecnologia ao seu alcance? Rastrec, agora em Cáceres, dois locais para melhor de atender, na Gol de Automóveis e Top Car, autoelétrica e mecânica. Nossa equipe de reportagem foi às ruas da cidade para saber a opinião da população cacerense quanto ao projeto, que propõe a redução do número de vereadores na Câmara Municipal. Veja na reportagem do Aqui e Agora. A nossa equipe de reportagem também foi às ruas da cidade ouvir a opinião da população cacerense quanto ao projeto que propõe a redução do número de vereadores na Câmara Municipal de Cáceres. A opinião é a seguinte, se os 15 vereadores que nós tivermos agora há 4 anos tivessem feito alguma coisa para Cáceres, podia continuar, mas eu acho que como não fez nada, pode reduzir para 11. Minha preferência podia até ser para menos, porque o vereador quando ganha é para representar o povo. E aqui em Cáceres, infelizmente, você está andando nos bairros e está tudo abandonado, entendeu? Está tudo abandonado. Eu ando muito, eu trabalho fazendo entrega, certo? As motos, os carros, tudo quebrando, estamos sem asfalto, todos os bairros abandonados. Mas espero que os novos vereadores que entrarem agora aí, entrem com determinação, com vontade e que acreditem em Cáceres. Porque Cáceres é uma cidade que, infelizmente, parece que as pessoas que prometem, 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 mas quando entram no poder, não cumprem, pô. Deixa os carros, os carros, tudo abandonados. Pô, Cáceres é uma cidade que hoje, desculpa falar, eu moro aqui já há 14 anos, é uma cidade que, para mim, ela está, não sei nem falar, está seando em todo lugar aí, só desânimo, todo mundo reclamando. Essa pandemia veio, lógico, acabou com todas as cidades aí, mas antes da pandemia, Cáceres já era uma cidade precária de emprego, né? Os vereadores não ajudam o povo, de ajudar o povo, eu não vou longe não, eu tenho comércio aqui em Cáceres, no centro aqui, faz tempo que eu estou reclamando de tudo, porque tudo subiu, os impostos subiu, subiu bastante coisa. Mas, assim, espero que os 11 vereadores, que eu sou a favor de abaixar mesmo aí, que entraram os vereadores, entram com vontade, e você que vai votar, vota com vontade, com fé aí, para melhorar a casa, que Cáceres é uma cidade boa. Isso vai ser bom, né, para a população Cáceres, porque vai diminuir os gastos públicos, nos cofres públicos, e isso daí pode ser investido no próprio município, em favor das pessoas, né, que têm necessidades, né? O poderão ser investido também na saúde, educação, né? E isso, para ajudar na saúde, educação, né, vários outros cursos que as pessoas querem fazer, né, nas escolas técnicas que estão fazendo aí, então tudo isso ajuda, né, porque é um dinheiro que vai ser investido para o futuro da própria cidade e da própria população. Bem, hoje na Câmara existem 15 vereadores, você acha que é muito? Eu acho que sim, né, porque as pessoas hoje procuram, e normalmente quando você fala, ah, eu vou resolver isso, vou fazer aqui, vou ver, e vou entrar com uma petição, mas muitas vezes não sai. E aí as pessoas ficam ali, naquele lema, esperando uma posição das pessoas que representam o povo, e que no momento não conseguem atendê-los. E você, quer ter mais segurança em seu veículo? Ligue no telefone 99806-8939, a empresa Rastrek, e peça mais informações. Vamos conferir. Ainda não rastreia o seu veículo? Conheça a Rastrek e mantenha seu carro sempre a seu alcance em todos os momentos. É rápido, fácil e econômico elevar a sua tranquilidade. Rastreador e bloqueador, mais exato, mais seguro, mais confiança. Instale o seu e proteja o seu veículo. Uma das vantagens de contratar um serviço de rastreamento no seu veículo é saber onde ele está em qualquer lugar do país. Oferecemos o serviço através de aplicativos e softwares 24 horas por dia. Assim o segurado pode achar o seu veículo de maneira prática e rápida. Não perca de vista nem por um minuto. Agora ficou fácil, fácil proteger o seu carro. Vem para a Rastrek você também. Solicite esse serviço. Rastrek, seu veículo na palma da sua mão. E a Oral Clínica é especializada em atendimento adulto e infantil. Ligue e faça o seu agendamento através dos telefones 3223-0964 ou 99967-6095. Oral Clínica. Vamos conferir. Oral Clínica Odontológica especializada em atendimento adulto e infantil. Restaurações diretas e indiretas. Atendimento em odonto-pediatria. Atendimento especial às crianças. Facetas ou lente de contato. Coroas totais. Cirurgias em geral. Implante dentário. Tratamento endodôntico. Canal. Prótese total. Prótese removível. Para urgências, ligue. Todos os cuidados são exigidos e recomendados pelo CRO e OMS. Estão sendo seguidos para evitar a propagação do novo coronavírus. Agora na clínica, contamos com atendimento na área de psicologia da doutora Janete Sanches, psicóloga. Marque ou agende a sua consulta através dos telefones 3223-0964 ou no WhatsApp 659-9967-6095. Rua Costa Marques, 723 Centro. Oral Clínica. O seu sorriso vale muito. E o vereador Alvacir Ferreira, de Alencar, do PTB, nos falou sobre a sua opinião com referência ao projeto de diminuição do número de vereadores no Legislativo Cacerense de 15 para 11. O projeto é do partido do vereador entrevistado. Acompanhe como foi. Bem, eu converso agora com o vereador Alvacir Alencar, do partido do PTB. Vereador, sua opinião com relação ao número de vereadores na Câmara da Escola de 15 para 11. Olha, nós, disse o PTB, nós até não mudamos de partido, nós se trocamos em meio de março, fomos para o PTB, formamos um grupo de seis vereadores com mandato. E nós fizemos um estudo, fizemos assim, tivemos analisando e conversando com a população. Aliás, eu pergunto através desse microfone, o que a população acha? Hoje nós temos 15 cadeiras no Parlamento Municipal. Estamos propondo para ir para 11. E eu consulto o povo, o que vocês acham? 15 ou 11? Na verdade, por que não defendemos 11? Vai ter uma economia ao longo dos quatro anos? Tanto é, eu fiz, meu primeiro mandato era 11, depois mudamos, foi mudado para 15. E continuou os 15, e hoje eu defendo, continuo defendendo os 11. Diga-se de passagem, a Câmara pode ter, de Cáceres, pode ter de nove vereadores até 17. Porém, 11 é um número que vai significar uma economia para o município. Os estudos estão acabando de ser feitos, os estudos, através da controladoria da Câmara Municipal, através da parte contábil. Também fizemos uma consulta, estamos aguardando uma consulta no Tribunal de Contas, e também uma consulta do partido em Mato Grosso, o PTB. E nós fizemos, assim, a grosso modo, uma análise, uma economia aí de em torno de 20 milhões ao longo dos quatro anos. Isso significa muito para a cidade de Cáceres, uma cidade pobre, significa mais asfalto, mais qualidade de vida para a nossa população. Inclusive, a nossa proposta é essa, essa economia para que faça mais asfalto em Cáceres. Nós já avançamos bastante, estamos bastante avançados na área da educação, na área da saúde, da segurança, porém, a infraestrutura nossa, básica, que é asfalto, esgoto, o esgoto nós sabemos que futuramente, em breve, estaremos já quase que solucionados a esse problema, mas o asfalto ainda é um problema crucial em Cáceres. Nós temos poucas ruas asfaltadas, temos mais de 70% dos bairros sem asfalto, e essa economia, com certeza, voltando para a ONZE, com certeza gerará uma economia significativa para o município de Cáceres. Daí vamos rapidinho para a minha amiga Eliandra, lá da Landa, que vai trazer para a gente as novidades da sua loja. Muito boa tarde, Eliandra, fique à vontade. Boa tarde, Mauro, boa tarde para você que está em casa aí neste feriadão, e nós estamos lá na Landa, a Landa Joias Finas, esperando por você, e olha, um dia a mais para você comprar o presente da pessoa amada. Olha, nós estamos com a loja, gente, totalmente abastecida, através com semijóias, que você está vendo aí no seu vídeo, são semijóias com 5 anos de garantia. Você vai encontrar aí correntes, anéis, pulseiras, tornozeleiras, anéis de falange, tudo para você presentear a pessoa amada. E lembrando, lá na Landa Joias, também você vai encontrar produtos em ouro. Para que é dar um brinco em ouro, também nós temos. Você prefere uma prata? Também nós temos lá na Landa. E relógios também, conjuntos de relógios maravilhosos para você presentear. E lembrando, a Landa hoje está aberta até às 16 horas, está até 4 horas da tarde. Eu estou por lá para te atender, para você não deixar de presentear o marido, a esposa, namorado, o namorado, e não deixar para a última hora. Hoje, loja aberta até às 16 horas. E lá também, lembrando que na Landa tem produtos para você presentear o marido ou o namorado. A Landa não trabalha apenas com produtos femininos. Nós trabalhamos com produtos masculinos, femininos e também infantis. E é claro, produtos para namorar também. O que você está vendo aí são alianças. Alianças de compromisso. Você vai encontrar também lá na Landa em Moeda Antiga, em Esprata e também em Semi Joia e Aschinox. Então, corra para lá até às 16 horas. Landa localizada ali na Rua Coronel José Dulce, bem pertinho do Boticário. Landa Joias Finas é a moda que valoriza você. Essa é a minha amiga Eliandra. Amiga de longa data, trazendo as informações da sua loja. E você vai ver no próximo bloco do Aqui Agora, desta quinta-feira, o número de trotes em Cáceres preocupa nossas autoridades policiais. É instante, não vá perder. Clássico, moderno ou esportivo. Seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios. Está repleta de novidades em óculos de grau e de sol, com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios. Aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios. Duas lojas no coração da cidade. Uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce. 216 ao lado do Banco do Brasil. Oral Clínica Odontológica especializada em atendimento adulto e infantil. Restaurações diretas e indiretas. Atendimento em odonto-pediatria. Atendimento especial às crianças. Facetas ou lente de contato. Coroas totais. Cirurgias em geral. Implante dentário. Tratamento endodôntico. Canal. Prótese total. Prótese removível. Para urgências, ligue. Todos os cuidados são exigidos e recomendados pelo CRO e OMS. Estão sendo seguidos para evitar a propagação do novo coronavírus. Agora na clínica, contamos com atendimento na área de psicologia da doutora Janete Sanches, psicóloga. Marque ou agende a sua consulta através dos telefones 3223-0964 ou no WhatsApp. 659-9967-6095. Rua Costa Marques, 723 Centro. Oral Clínica. O seu sorriso vale muito. Quer saber como economizei todo esse dinheiro? Foi com descontão da venda direta da Domani. São 25% de desconto. Para você amigo, produtor rural, pessoa jurídica e microempresário. Venda direta é na Domani. Atenção, para você que é aposentado ou pensionista do INSS, o prazo para pagamento de empréstimo aumentou de 72 vezes para 84 vezes. Então você que está sem margem consignável, você pode refinanciar todos os seus empréstimos e é mais dinheiro para o seu bolso. 3223-4173 e WhatsApp 9-9212-1882. Opte pela venda digital. Não saia de casa. Declare todo o seu amor com muita economia. Venha para o Arraiá dos Namorados, Dona do Lar. Ofertas para se apaixonar. Celular Xiaomi Redmi 8, 64GB. Só 10 vezes de R$ 159,90. Secador ou modelador de cabelo gama por R$ 119,90 cada. E tem muito mais ofertas no Arraiá dos Namorados em até 10 vezes sem juros. Conjunto Box, Mola, Bonel. Só 10 vezes de R$ 99,90. Está esperando o quê? Corra! Pois é só até sexta. Arraiá dos Namorados, Dona do Lar é de coração. De volta com o Aqui Agora. De acordo com o Coronel Valdes, que é coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública em 2019, o centro recebeu quase 4 mil trotes. E neste ano, de janeiro até o mês de maio, já foram quase 900. Segundo o Tapajós, os trotes geram transtornos enormes para as instituições de segurança pública. Veja na reportagem de Rony Garcia e Everton Alves. De acordo com o Coronel Valdes Tapajós, que é coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o centro recebeu quase 4 mil trotes. E este ano, de janeiro até o mês de maio, já foram quase 900. Segundo o Tapajós, o trote gera um transtorno enorme para as instituições de segurança. Perfeitamente. O trote acaba causando um tumulto dentro das instituições de segurança pública, que compõem o município que possui o município de Cáceres. Nós temos hoje no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Cáceres, policiais militares, bombeiros, temos também a parceria com a Polícia Civil. Toda a ligação, todo o chamamento, toda a porta de entrada dos acionamentos das instituições, geralmente entram pelo CIOSP e são demandados para cada instituição de acordo com ela. Então, é feita essa triagem e encaminhado. Isso você diminui o tempo de resposta do atendimento e pode salvaguardar vidas também. No caso do bombeiro, no caso do acidente, já liga, já direciona e manda ali também as instituições que são responsáveis por determinada situação, podendo ser, ao mesmo tempo, bombeiros e PM, como bombeiros e Polícia Civil ou PM e Polícia Civil. Mas a preocupação, ano passado, foram quase 4 mil trotes. Perfeitamente. Nós tivemos, ano passado, em 2019, aproximadamente 4 mil trotes. Um trote geralmente custa, estimado pela segurança, em torno de mil a mil e duzentos reais, o custo de um trote para instituições de segurança pública. Isso gerou, mais ou menos, ano passado, em torno de, se não me engano, 4 milhões referentes à questão do custo da segurança pública com o trote. O que leva em consideração? O atendimento, o salário do policial, combustível, viaturas, tempo. Quando você envolve, às vezes, até mais unidades, no caso de um crime de um roubo, por exemplo, de um trote, em que você envolve mais viaturas, mais pessoas, corpo de bombeiros, forças especiais, isso gera informações a nível nacional que os trotes podem causar até um bilhão de gastos com a segurança pública em todo o país. Infelizmente, a situação do trote ali pode, impedir que a polícia militar ou o corpo de bombeiros possa salvaguardar uma vida, um atendimento mais rápido, diminuir, atender o cidadão com maior destreza naquele momento e também que não haja confusão também entre um fato e outro. Bruno, agora, já esse ano de janeiro, até o mês de maio, foram quase 900 trotes. Perfeitamente. Tivemos uma redução muito boa, já estamos aproximando a meados do ano de 2020 e tivemos aproximadamente 900 trotes. Isso quer dizer um quarto, praticamente, do que foi praticado no ano de 2019. Está sendo muito bem visto pela instituição. Nós estamos em um momento difícil de pandemia. Nós temos aí que, a todo momento, estar com um pouquinho mais de horas voltadas para algumas ações específicas, e isso facilita muito o atendimento das instituições de segurança pública para com a comunidade de Cáceres. De onde parte tem esses trotes, Coronel? Temos trotes de criança, temos trotes de adulto. Nós temos uma situação também muito comum, que é a ligação de bolso. Nós temos os celulares com tecnologia, que é apenas um toque. Às vezes, ele acaba fazendo essa ligação. O cidadão, sem perceber, coloca o celular no bolso e ocupa uma das linhas aqui. Enquanto ele não desligar, acaba ficando travado o sistema. Nós temos o impedimento de outra pessoa fazer essa ligação. A questão de crianças, geralmente, nós temos um sistema que fica registrado o número, e a mensagem, o seu próprio sistema manda uma mensagem de volta para o telefone, informando que foi um trote ou de criança ou de adulto. Agora, Coronel, qual é a mensagem que o senhor deixa para que as pessoas não façam isso? Primeiro que trote é crime. Então, os pais passarem a monitorar melhor as crianças, no caso do trote quando criança, e os adultos também, que eles possam ter um pouquinho mais de consciência, porque podem ser responsabilizados e, infelizmente, também causar até a morte de uma pessoa por falta de atendimento pelo tempo resposta das instituições de segurança pública para com um determinado chamado. Muito bem, eu quero sugerir a você que nos acompanha e gostaria de participar da nossa programação, que entre via WhatsApp no número 999954907 ou no e-mail jornalismo.tvdescalvados.com. Deixa eu mandar um abração aqui para o meu amigo Sargento Osvaldo, que todos os dias nos acompanha. Não é, Sargento? Abração, querido. Obrigado aí pela amizade, obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? Muito obrigado de verdade. Eu preciso falar também a você que, de repente, está aí nos acompanha, acompanhando e, de repente, não gosta do presidente da República, não gosta do governador do Estado, não gosta do prefeito da sua cidade, que é por culpa nessas autoridades aí, por conta da Covid-19 que vem aumentando aí no Brasil inteiro. Mas saiba que a culpa não é de nenhuma dessas autoridades, não. Muitas vezes a culpa é nossa mesmo, sabe por quê? Porque a gente não está tomando as precauções necessárias, reclamações sempre. As pessoas amontoadas aí nos cantos da cidade e as pessoas que têm mais consciência pedem, por favor, não faça isso. E muitas vezes tem até alguma confusão neste momento. Então, eu peço a você, vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar da nossa saúde, vamos usar máscara, álcool em gel. Leve o álcool em gel do seu carro para onde você for. Tenha cuidado com a sua vida, tá? Não adianta cobrar das autoridades, porque autoridades não têm culpa nesse sentido. Vamos fazer a nossa parte, por favor. Por favor. Só em Cáceres, até ontem, eram 50 casos da Covid, aqui na nossa cidade, até ontem. Bom, e diante disso, aqui agora vai ficando por aqui. Um ótimo fim de tarde a todos, voltaremos amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia. E continue com a programação nacional do SBT. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Música Exposição impecuária, guardo vivo na memória Se é de outubro e São Luís, estão gravados na história As guia de chamamé, que não esqueço jamais E o Paraguai, seus encantos da ressaca e do cais Oh, Cáceres querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Oh, princesinha do Paraguai O Paraguai O Paraguai O Paraguai O Paraguai As guia de chamamé